É o jogo liga, né? Então são personagens que vieram do planeta Gaia. Então tem o Jaci, tem o Maré, tem o Gabi, eles vieram à procura do entendimento das emoções. Na atividade da disciplina Projeto de Vida, os alunos aprendem a trabalhar emoções, se expressar e traçar objetivos no aprendizado. Aí, Batinha, é tudo cuidar do outro. A disciplina nessa escola do setor oeste é trabalhada no ensino fundamental com excelentes resultados na evolução dos alunos. É uma aula onde o professor dá voz ao aluno. O aluno, ele se sente importante naquele momento, né? Porque ele está sendo escutado, não só pelo professor, mas pelos seus amigos, né? Igor estava nervoso com a possibilidade de dar entrevista e tirou de letra com os ensinamentos da aula. Ela passou um exercício de respiração e isso também me ajudou muito. E agora, para dar entrevista, foi tranquilo? Foi um pouco melhor. Então, sinal que a disciplina também ajuda. Sim. A disciplina Projeto de Vida vai entrar na grade do novo ensino médio, que começa a partir de 2022. Todas as escolas, então, deverão ter uma carga horária alterada para a partir de 2022 e oferecerem, além da formação geral básica, os itinerários formativos. Este colégio do setor Jaó já está preparado para o novo modelo. Aquele estudante que tem uma percepção maior, uma habilidade maior para a área de exatas, ele já sabe que essa é uma área que muito provavelmente ele vai escolher para trabalhar no futuro e não a área de humanas. O novo ensino médio terá uma carga horária maior. Serão 600 horas a mais, divididas em 3 anos. Mas isso não significa que os alunos terão um período maior de aulas todos os dias. Cada escola é livre para organizar o cronograma de acordo com a realidade dela, como, por exemplo, com mais disciplinas práticas em laboratórios. Se a gente for falar de uma matéria em física, que é muito complexa, que pode ser, por exemplo, eletromagnetismo. Quem tem uma tendência para uma área escolhida como de humanas, de repente um curso de direito, não vai ter que aprofundar em eletromagnetismo, o que vai tornar o currículo muito mais atrativo para todos. O Guilherme gosta de exatas. Acredita que poder focar nas áreas que mais têm afinidade será um diferencial para a profissão. Ia ajudar muito para o Enem, que caem mais perguntas que você vai escolher na sua área. Me preparando melhor para exatas, seria melhor do que estudar muito de todas as áreas.